Agora nós vamos conversar com o Oswaldo Zanguetim Filho, ele que é diretor de operações da Life, que abordou o tema redes multimídias. Mas diferentemente dos outros entrevistados, a gente vai falar, eu quero saber opiniões pessoais tua a respeito desse evento da Abranet. Então Samira, eu queria até sair um pouco desse âmbito puramente técnico e engrandecer o evento da Abranet sobre três questões bastante importantes que a gente pôde perceber. Foram assuntos ligados aos temas regulatórios, tributários e técnicos. E a gente observa muitas empresas buscando tecnologias, pensando em desenvolvimento de novas redes, novas oportunidades de negócio. E a gente deve se lembrar que existe uma questão extremamente complexa, que é a questão regulatória e tributária. Então eu acho que nós da Life estamos investindo bastante em sistemas, em planejamento tributário, para que a gente possa cumprir com todas essas obrigações legais e prestar um ótimo serviço, de forma que é muito importante que as empresas tenham essa visão. E você acha que o evento aqui conseguiu capacitar o público que está aqui assistindo? Conseguiu capacitar nesse sentido que você está falando? Eu acho que a grande importância do evento foi justamente abrir os olhos para quem ainda não se atentou a essas áreas. Acho que o pessoal, tecnicamente, tem já o costume de estar procurando inovações. Mas a gente vê que nessas áreas de gestão, muitas empresas ainda precisam desenvolver muitos processos e melhorar muito. E a Life faz essa capacitação? A Life já há dois anos vem investindo bastante nesses temas. A gente recentemente, quer dizer, recentemente já faz um ano que nós estamos implantando o sistema da TOTS, integrando com o nosso RP a parte financeira, a parte contábil, a parte fiscal, que é uma área bastante complexa. E com certeza acho que as demais empresas precisam estar bem atentas a isso. Me fala um pouquinho agora da Abranet. Vocês são associados à Abranet? A Life já é associada à Abranet há muitos anos. O Alair, que foi o fundador, já participa da Abranet há bastante tempo. Eu diria que desde o início da Life, que foi em 1996 a princípio. Uma forte parceria, então. Com certeza. Então tá joia. Muito obrigada, Oswaldo. Então esse é o Oswaldo da Life, aqui para a emissora.tv.